Música Bom dia, hoje nós estamos inaugurando uma série nova, uma série bastante importante Treino para Grávidas Se vocês querem treinar, a primeira coisa que devem procurar é ter o aval do vosso médico O médico é que vai dizer se vocês estão aptos ou não para o exercício físico Se vocês já praticavam exercício antes, provavelmente não terá grandes dificuldades em poder praticar o exercício Tendo sempre em conta a parte da intensidade, o controle da intensidade e algumas questões de equilíbrio, óbvias Mas se vocês não praticavam exercício regular e querem começar, provavelmente não poderão fazer exercício físico No primeiro trimestre da gravidez que é um pouco mais sensível De qualquer forma, primeiro vamos falar com o médico e perguntar se podem ou não fazer exercício físico O exercício que nós vamos propor aqui são 12 minutinhos, exercitando durante 40 segundos e descansando 20 segundos E o foco é principalmente nos glúteos e pernas É só acompanhar os movimentos que eu vou fazer E nós vamos fazer 6 exercícios e repetir duas vezes cada uma Não se preocupa muito, é só seguir o que está acontecendo aqui O primeiro exercício que a gente vai fazer é Eu vou trazer a perna para trás, uma espécie de lanche para a retaguarda E depois vou chutar Como vocês já podem ter uma barriga proeminente, vão evitar inclinar para trás Porque por questões de equilíbrio isso às vezes acontece Vocês começam a ganhar esta marcha, esta posição inclinada Por isso tenta não compensar demais Se for preciso levantar menos a perna, levanta menos, faz curtinho Se for preciso ir menos lá embaixo, pode ir, vocês tem que estar confortáveis Por questões de segurança e equilíbrio, se vocês não estão muito habituados ao exercício Põe aqui uma cadeirinha ou um móvel qualquer, um objeto para vocês se equilibrarem Venho para trás e chuto Certo? Vou por aqui a rolar, 40 segundos na perna direita E depois nós vamos fazer também 40 segundos na perna esquerda Vamos lá, 2, 1 Venho para trás e chuto Eu vou tirar a cadeira aqui só para vocês verem o que eu estou fazendo Vamos? São os primeiros 40 segundos Se for preciso descansar um pouquinho no meio Descansa, mas tentem fazer lentamente de maneira que consigam Fazer os 40 segundos seguidos Nesta parte estou sentindo bastante esta perna que está sempre no chão 3, 2, 1 Descansa, 20 segundos de descanso e vamos trabalhar a outra perna O exercício é o mesmo Venho para trás e chuto Vou colocar a cadeirinha aqui Para exemplificar, mas não tapar Ano em 5 segundos 2, 2, 1 2, 1 Venho para trás e chuto Venho para trás e chuto Controla a respiração É importante vocês não ficarem muito ofegantes Sempre que for preciso parar Para, mantém sempre a hidratação Se for preciso fazer pausas maiores do que aquelas que estão aqui propostas Os 20 segundos Descansa um pouquinho mais O importante é manter sempre o corpo ativo Já fizemos as duas pernas, agora vamos fazer Um exercício semelhante Vamos fazer um afundo na mesma Mas eu vou levantar a perna depois Desta maneira Ou seja Vim para trás Chutinho, perna esticada Para o lado E para trás Por isso afunda Ponto Afunda O que que acontece? Vocês tem aqui Já uma barriga Pro elemento Podem ter Por isso não devem inclinar muito Se vocês inclinam muito Vocês vão apertar A barriga Pode ser curtinho E se for curtinho Vocês já sentem muito O glúteo Por isso não precisa Dar um chutão Mantenha aqui Perna esticada Chutou 20 segundos A gente esquece Vamos para a outra perna Nesse exercício também Vocês podem ter a cadeirinha perto de vocês Para manter o equilíbrio Vamos nós 25 segundos Pézinho para trás Sempre bem equilibrado O pé da frente A sola do pé não sai do chão E depois Levanta Curtinho mesmo Funciona E esse treino Vocês vão Vão sentindo mesmo Os glúteos Vão sentindo mesmo As pernas É um treino Que vai ajudar bastante Vocês No dia a dia E também Pela parte Psicológica Quando a gente acha Que tem que Parar de treinar Por causa da gravidez Isso afeta muito Na parte Psicológica também Ok, já usamos as duas pernas Vamos fazer então O nosso último exercício Esse vai ser no chão Eu vou ganhar uma posição De prancha Desta maneira Perninha dobrada Esta perna esticada Eu levanto E vou só Levantar esta perna Só glúteos aqui Só glúteos A trabalhar Não é nada fácil Manter este movimento Se for preciso Vocês podem Descansar um pouquinho Se for difícil Manter O exercício assim Com a perna esticada A intensidade é maior Pode ser assim também Aqui a intensidade Fica bem mais acessível Se eu quiser esticar a perna E conseguir manter Vou fazendo E posso fazer pequenas pausas A meio Não é fácil? Opa Levanta Levanta E descansa Vamos fazer a mesma coisa Do outro lado Essa é uma posição Super segura Vocês podem também Segurar Ou apoiar um pouco A barriga Enquanto fazem isso Desta maneira Podem fazer também aqui Se acharem que estão mais confortáveis Aqui Pode só levantar assim Se a gente ganha a prancha Fica uma intensidade muito maior Se eu baixar Apoiar aqui E só levantar Baixo Diminua um pouco a intensidade Mas estou em uma posição Que eu consigo manter Umas séries maiores Faço uma pequena pausa E isto queima mesmo Levanto Levanto Mas a gente está em uma posição segura Não estamos com as costas Apoiadas no chão Exercícios em que a gente está Deitado Desta maneira Não são aconselhados Nesta parte Nesta altura Da gravidez Vamos voltar Ao primeiro exercício Ou seja Vou trazer a perninha atrás E chutar Já estamos na segunda metade do treino Vamos repetir tudo mais uma vez É só acompanhar Vem para trás E chuta Vem para trás E chuta Vem para trás E chuta Respirem sempre bem Só preciso descansar Descanse um pouquinho Tenham um ambiente aleijado também Vocês não querem ficar muito quentes Tudo que vocês estão sentindo O bebê sente também Vamos ficar com as pernas em forma Durante a gravidez Mais 5 segundos 3, 2, 1 Esqueça Vamos mudar para outra perninha Acho que não vou pressar mais na cadeirinha Acho que já descobri o segredo do equilíbrio aqui Portanto perninha para trás Chutei Tendo sempre em conta A segurança Não quero perder o equilíbrio durante o exercício Perninha para trás E chuta Bem para trás E chuta Bem para trás E chuta Então preciso baixar só um pouquinho Baixa só um pouquinho Quanto mais eu descer Mais Maior a intensidade Mas eu não tenho uma barriga Se eu tivesse a barriga E se eu descer muito Eu já estou apertando aqui A barriga Por isso devem trabalhar Segundo A situação de vocês Baixei Chutei Baixei Chutei Sente-se muitas luxas aqui Esquece Vamos para o segundo exercício No segundo Se vocês se lembram Eu vou fazer o leite para trás E depois levantar a perna Dessa maneira Quarenta Quarenta segundinhos Dessa maneira Vamos lá Vem para trás Levanta Levanta bem pouquinho Não precisa levantar muito Já é o suficiente Dá para sentir muitos glúteos Dessa maneira E esse é um treino Bastante acessível O bom É que vocês podem fazer Tranquilamente em casa Podem fazer na rua também Durante o passeio Ao ar livre Tem sempre Uma motivação a mais Ouvir pessoas Lógico que durante a quarentena Para muitos isso não é acessível Só para quem tem Quintalho, jardins Ou Que na vossa zona Já está autorizado Alguns passeios Mas Vamos fazer o nosso melhor Temos que jogar Com aquilo que a gente tem Perninha para trás Já estamos quase no fim A seguir Só temos mais Aquele exercício Deitar no chão Quarenta segundinhos Dessa vez vai ser seguido Pernas chegadas Ok, vamos para o chão Para a última série Deita com cuidado Apoia aqui Joelhinho dobrado Se quiserem aumentar A intensidade Pode levantar assim Fica mais difícil Se não Apoia aqui mesmo E está tudo bem E levanta Vamos tentar fazer Quarenta segundinhos Eu tenho que fazer aqui Umas séries E descansar um pouco Porque isso queima Muito Penúltimo Penúltima série A seguir a gente Vai trocar o lado E terminar O nosso treino de hoje Treino Focado nos glúteos E pernas Para Mamães Grávidas Futuras mamães Troca Segura esta posição Em dez segundos Recomeçamos Três Dois Um É a última série É aquela série Em que a gente Pode puxar um pouquinho mais Controla sempre A respiração Acho que eu tenho O lado esquerdo Um pouquinho mais forte Mais resistente Do que o direito Consigo fazer uma série maior Nosso mesmo assim Tem que parar Quinze segundinhos Para acabar Está quase Mais uma Agora até o fim Segura Alex Você é capaz Dois Um E descansa Vou parar O rodinho Antes que ele continue A pintar Aqui Ok Treino de hoje Feito Treino Super apropriado Para grávidas Vamos manter A questão Da segurança Sempre ativa Tenham sempre O aval A autorização Do médico Para poder começar A fazer os exercícios E esta é uma nova série Aqui do Eu treino em casa Põe um like No canal Subscrevam Partilhem isso Partilhem o vídeo Com pessoas Que possam precisar E Ficamos à espera De vocês Para o próximo vídeo